Licença de 50 mil funcionários e 3 em 200 mil funcionários no Brasil Nosso país está vivendo 10 mil funcionários Limitando a doença Então, nós ficamos dizendo O que colocava? O que é isso? O que é o que é isso? O que é o que é o que é? Se você não quer continuar com a doutora. O que é isso? Comtencia o trabalho aqui, o que a gente quer fazer. Quando ela se informe, o que o que o homem é? O que eles estão fazendo? A gente não vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. porque se tiver um maldade de susto, é melhorar o estudo para a casa. Vai sair depois de uma casa. Eu vou fazer isso. Eu não tenho a casa. Eu tenho a casa. Você não tem nada. Você tem a casa. Você tem a casa. Você tem a casa. Você tem a casa. Gostranos para a gente. Vamos ao passo a passo. Com a passo eu não faço um nó. Não faço isso para a gente. A gente faz isso para não ficar. A gente faz isso no fuga. Então busca uma foto na foto. A gente faz isso... Quando a gente quer você ver. Por que você quer que você esteja em...